Pesados irmãos apostólicos e internauta, cumprimento com a paz do Senhor. Quero desejar as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do nosso santo e querido Irmão Alto. Pesados irmãos e internauta, nós, filhos do nosso Deus o Pai, então somos criados à semelhança e imagem do nosso Deus o Pai, o Criador. Ele nos enviou à Terra para cumprirmos uma missão, e esta missão, como é do conhecimento de todos que alguém pode, digamos, viver na Terra 80, 100 anos, mas uma missão passageira. Um dia, a mesma chega ao fim, mas, enquanto aqui estamos, devemos, isto é, nos preparar, produzir frutos bons para a vida eterna. Ser uma pessoa, sempre a cada dia procurar, enricar o espírito de boas, obra, bondade, humildade, caridade, ser muito úteis para Deus e também para a sociedade. Estão vivendo desta forma, estamos nos preparando, isto é, já ganhando o nosso galardão aqui na Terra, na vida presente, enfrentando luto, obstáculo, algumas dificuldades, mas é desta forma que vamos ganhar o nosso grande galardão na glória de Deus. Então, temos que ser perseverantes, diante dos obstáculos, diante das lutas, e vivendo assim, estamos nos preparando. Porque o dia que chegarmos no reino do céu, iremos receber o galardão precioso, que aqui na Terra estamos ganhando, enfrentando, enfrentando os obstáculos, isto é, vendo o pecado em nossa frente, ao nosso lado, mas não praticando. Vencendo com a Santa Vó Rosa e o querido Santo Irmão Aldo. Nossos santos foram preparados por Jesus para ajudar a humanidade a se preparar, enricar o espírito de boas obras, e naquele último dia, quando encerra a missão terrena, já vai ver a Santa Vó, querido irmão Aldo, que vem buscar esta alma preciosa, que é um tesouro, como Jesus afirmou. Um tesouro de grande valor, um tesouro que não existe, nada na Terra que tem este valor. Então, nós, na Igreja Apostólica, estamos com esse objetivo, com oportunidade também para o Senhor, para a Senhora, para você, jovem, que quer este preparo para um dia, quando for da vontade de Deus, ir para o céu. Então, guarde suas palavras, que irão feliz, muito ajudar. Amém.